Nas veias tem o sangue azul do meu clube amador No peito tem os cinco estrelas que carrego com amor Ele chegou chegando, metendo gol e hoje nos recebe em sua casa, Rafael Silva Tem jeito melhor de chegar, Rafael? É, cheguei chegando, né? Então, acho que tinha a melhor maneira de chegar, fazendo gol E aí, como começou a sua carreira no futebol? Como que surgiu o gosto pela bola? Cara, eu... Minha mãe, eu quebrava tudo dentro de casa, né? Fazia bola de meia, eu acho que isso é um pouco das crianças brasileiras, né? Que é sempre estar brincando com alguma bola, alguma coisa E como a gente não tinha muita condição, eu fazia bola de meia Fazia tudo que eu podia envolver ali, eu fazia uma bola E aí eu quebrava tudo dentro de casa, quebrava os quadros, quebrava tudo E aí minha mãe resolveu me colocar numa escolinha de futebol Mais pra nada profissional, mais pra tirar o tempo ali, né? Pra ocupar o tempo e nisso o pessoal despertou o interesse e aí começou a evoluir E o Cruzeiro também chegou numa hora que você estava crescendo muito Foi o artilheiro no ano passado do time que você estava É, eu acho que minha carreira deu um upgrade agora, está evoluindo Estava no Vasco, um clube que eu devo muito pelo carinho da torcida que tem por mim Mas eu acho que deu uma evoluída agora pela estrutura do Cruzeiro Pelo nome que tem o Cruzeiro Então acho que minha carreira só tem a ganhar agora com a instituição Cruzeiro Tá certo, agora eu quero conhecer mais a sua família E também conversar sobre o Cruzeiro, mas sim em outro local da casa, vamos lá? Vamos embora, estamos juntos Vamos lá, a gente vai contar segredos do Rafael Silva pra você hoje Rafael Silva, gol do Cruzeiro Rafael Silva, pra festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil Chegando aqui na casa do Rafael, entrando, eu quero saber da sua esposa Há quanto tempo você está casado? Cinco anos E não foi fácil também pra ela acompanhar a vida de jogador É, não é fácil, muita gente acha que vida de esposa é só glamour, mas não é, é muito complicado Eu quero saber com ela, então vem cá Cristiane, vamos entregar aqui o seu marido Tô vendo o estilo da pessoa, você que produz o cabelo Eu que pinto o cabelo dele, hein? Eu pinto, eu aliso, de vez em quando ele vai no salão, que agora ele tá achando que tá rico Agora ele vai no salão, mas eu sempre pintei e alisei o cabelo dele, progressiva, tudo Vocês já passaram por várias cidades, não é fácil ser mulher de jogador, tem que fazer um sacrifício, ficar longe da família Como que foi no seu caso? Você ficou longe da sua família, do seu trabalho? Eu larguei o meu emprego pra gente, a primeira cidade que a gente foi, foi Bauru Pra mim ir direto pra lá, morar com ele No começo a gente foi bastante criticado, fala que a gente é maluca de largar toda a nossa vida E seguir, mas eu segui meu coração e deu certo, a gente tá aí faz cinco anos E a gente já passou por um monte de cidade, eu já cheguei a fazer mudança três vezes em um ano E é sempre assim, porque sempre sobra pra mulher, porque eles sempre assim, eles vão de um dia pro outro pro clube E aí sobra sempre pra gente resolver tudo, fazer mudança, arrumar mala E se despachar pra cidade que eles estão Coisas de casa, quem cozinha aqui? De vez em quando o Rafael, porque ele gosta muito É um hobby então que você pratica sempre? Sempre não, de vez em quando eu me arrisco Só gosto só de fazer só a carne, então eu me arrisco de vez em quando Então hoje vocês vão conhecer o lado chefe de Rafael Silva Qual será o menu de hoje? Uma picanha no forno, vou fazer uma picanha pra vocês aí Enquanto o Rafael Silva vai preparando o menu de hoje, a gente vai continuar o papo com a Cristiane Cristiane, você falou das dificuldades e com dois filhos fazendo tantas viagens Também deve ter sido um desafio pra vocês Quando era só eu e ele era muito mais fácil mesmo Agora aumentou as malas, toda bagagem é maior Eu viajar sozinha sempre com as crianças também é muito difícil Mas a gente sempre tá dando conta Não tem pra onde correr, eu sempre tô dando conta Por isso que eu já não vou mais ter filho Pra eu não ter que levar mais mala, é mais filho Quer mais filho aí, Rafael? Não, não, tô tranquilo Dois filhos tá de bom tamanho já Muito trabalho Ele te conquistou pela barriga? Cozinhou pra você quando vocês se conheceram? Não, eu aprendi, eu conheci esse lado dele depois Ele me conquistou no papo mesmo Queio de surpresa O que você tá preparando aí, Rafael? Fala pra gente o que é, como se faz Ensina o torcedor a fazer a carne que você tá preparando Olha, muita gente fala que eu sou bom na cozinha Mas eu só sei preparar a picanha Nada mais que isso Então, eu tô preparando a picanha aqui de forno, né? Então a gente coloca o sal grosso por baixo da... Por baixo pra proteger a picanha E em cima a gente joga um sal também Que o pessoal se assusta, acha que é muito sal Mas não vai salgar a carne Então a gente vai preparar aí, vamos ver o que vai dar Lembrando que essa picanha eu faço só pra... Quando vem alguma visita aí Não é geralmente o que eu costumo fazer Então, fazer essa picanha é especialmente pra vocês aí Não vai comer muito não, hein? Tem que manter o peso Não, tem que manter o peso, tem que tá levinho aí Os zagueiros aí costumam bater muito na gente A gente tem que tá levinho pra fugir da marcação Rosi! Me ajuda, Rosi! Eu tenho nada com isso Rosi, viu uma Rosi aí, ó? Filma não, não vem ser uma lavanderia não Por favor, gente! Finalmente! Quanto tempo no forno? 50 minutos a picanha aí, ó Pra vocês, né? Lembrando que é pra vocês Porque eu não posso comer muita gordura Ah, tá bonito Agora tem que saber se tá boa Vamos experimentar agora Tem muito sal aí, não? Pessoal, eu geralmente acho que tem muito sal Mas a gente tira o sal assim, ó A gente vai tirando o sal Que não salga a carne Tá jeitoso? É, acho que tá falando de ajuda Tô não Aqui é o malaco velho, já sabe como funciona Tá cozinhando, mas a bagunça também tá fazendo aqui Ele bagunça mais do que cozinha Muito mais Só aqui na cozinha ou no resto da casa também? No resto da casa também O dia que ele tá em casa, que ele não tá concentrado Ele bagunça muito com as crianças Muito Deixa a casa de ponto cabeça Agora eu vou contar também Uma coisa, um segredo A gente compra, acho que uns 5, 6, 7, 8, 9, não sei Tubo de pasta de dente Porque ela abre a pasta de dente e não fecha Aí em pedra, a parada lá Em pedra Aí pronto Acabou o uso do negócio Então assim Quando a mãe dela Quando eu casei com ela A mãe dela já falou assim A Cristiane tá tampando pasta de dente? Eu falei assim Não, não sei, mas né Fazer uma média com a sogra, né Não sei ainda, tal Não sei o que Mas hoje eu reparo o que que é É um prejuízo total A Cruzeiro Qual que é o nome da sogra? Fátima Dona Fátima Dona Fátima Você já tá sabendo agora Que a sua filha não fecha O tubo de pasta de dente Não fecha Nunca lembro Revelações aqui na TV Cruzeiro, hein Pro sogro e pra minha sogra Não é carne de terceira Pros amigos e vizinhos Eu preparo com carinho Picanha na churrasqueira Chegou a hora da verdade Por favor, Rafael Vamos provar Tem que ser sincera, né? Aqui é a sinceridade na TV Cruzeiro Vou gostar? Eu acho que vai Vamos lá, vamos provar Vamos engordar um pouquinho Tem viola e cantorinha E picanha na churrasqueira Pode revelar o segredo Senão o jogador vai querer Sempre essa picanha e já era Todo mundo vai ficar gordo Não ficou salgada Maravilhosa Manda bem também na cozinha A gente conheceu esse lado Essa curiosidade do Rafael Silva Cristiane, muito obrigado por nos receber Também histórias aqui Revelações de Rafael Silva E a gente te deseja Muita sorte no Cruzeiro Com fome de gol também, hein Vamos embora, né? Acho que a fome de gol é maior que a fome de carne Então vamos embora Vamos dar o melhor pro Cruzeiro aí Tá certo Eu vou continuar aqui, né, gente Nesse bem bom, nessa vida difícil Que é ser repórter E tchau pra vocês Vamos lá, gente Vamos comer Pro sogro e pra minha sogra Não é carne de terceira Pros amigos e vizinhos Eu preparo com carinho Picanha na churrasqueira E tchau pra vocês Tchau pra vocês